Olê, 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 olá Olê, 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 olá Começou a brincadeira, abre a roda, vem brincar Olê, 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 olá Começou a brincadeira, abre a roda, vem brincar Hoje tem dança, tem festa, tem brincadeira Tem jogo de capoeira, brigada, arrasta pé Tem sanfoneiro, pra tocar a noite inteira Tem cachaça, tem fogueira, vixe, como tem mulher Olê, 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 olá Olê, 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 olá Começou a brincadeira, abre a roda, vem brincar Olê, 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 olá Olê, 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 olá Começou a brincadeira, abre a roda, vem brincar Vem cá menina, avista a roupa domineira, venha levantar poeira, que a festa vai começar. Pedro Gamela, puxa o fole da sanfona, vem donzela e vem matrone, olê lê, olê, olá. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Começou a brincadeira. Arerê, papalalaô, arerê, papalalaô, santo vem com firmeza, aqui chegou. Santo vem com firmeza, aqui chegou. Santo chegou, tá chegado, vamos parar pra rezar. Nesta prece abençoada, na fé do meu pai, olê, olá. Santo chegou, tá chegado, vamos parar pra rezar. Nesta prece abençoada, na fé do meu pai, olê, olá. Arerê, papalalaô, santo vem com firmeza, aqui chegou. Santo vem com firmeza, aqui chegou. Veja que coisa mais linda, padala o sino, repica o tambor. O nome dele é tempo, tempo é santo, senhor. Veja que coisa mais linda, padala o sino, repica o tambor. O nome dele é tempo, tempo é santo, senhor. Arerê, papalalaô. Arerê, papalalaô. Santo vem com firmeza, aqui chegou. Santo vem com firmeza, aqui chegou. Santo chegou, tá chegado, vamos parar pra rezar. Velhos amigos me abraçaram Velhos amigos me abraçaram Eu vou contar Quando eu regressei à Mangueira Mangueira lá onde meu coração ficou Foi uma explosão de alegria É que desta vez fui eu quem chorou Encontrei braços abertos A verde rosa Exaltando o filho que voltou É sempre bom lembrar É sempre bom lembrar Que um dia o poeta falou Mangueira é uma beleza Velhos amigos me abraçaram Velhos amigos me abraçaram Mas os soluzos a voz me embarcaram Eu que fui mestre em sala Nem de a porta bandeira Nem de a porta bandeira Mangueira é uma beleza Eu que fui mestre em sala Nem de a porta bandeira Mangueira é uma beleza Quando eu regressei à Mangueira E aí 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 Obrigado.